Eleições dos Estados Unidos, a clã Kennedy e a ação. O que significa agora a candidatura do Robert Kennedy Jr. para as eleições americanas? Isso é bom para o Loirão? Isso é bom para o Biden? Ou realmente existe uma possibilidade de uma terceira via nos Estados Unidos? É disso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nós estamos fazendo uma série de vídeos explicando para você como funciona e o que está acontecendo nas eleições americanas de 2024, onde tudo indica que será Biden e Trump. Mas uma terceira via surge e preocupa. Mas quem está mais preocupado? Não esqueça de compartilhar com seus amigos, galera. Vamos lá. Isso aqui vai ser nosso vídeo número 2 dessa série de vídeos sobre as eleições americanas. Se você não assistiu uma ainda, vou colocar aqui para você assistir depois. Vamos tentar aumentar aqui para você entender um pouco dessa matéria e eu vou tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui nos Estados. Vamos lá. Olha só isso aqui. Terceira via pode decidir as eleições de 2024 nos Estados Unidos. A candidatura independente de Robert Kennedy Jr. Vem preocupando a campanha de Biden. Lembra você que a família Kennedy, né? Quem é o Robert Kennedy Jr.? A gente vai explicar para você. Mas família Kennedy. Vamos lembrar disso. Vamos lá. Robert Kennedy Jr., sobrinho do John F. Kennedy, ou seja, o sobrinho do presidente que foi assassinado, o ex-presidente e filho de Robert Kennedy, que quase foi chefe do executivo dos Estados Unidos, quer ocupar o salão oval e destronar o atual mandatário Joe Biden. Esse Robert Kennedy Jr., ele tentou, porque aqui nos Estados Unidos nós temos as primárias. Então, o Robert Kennedy Jr., ele tentou ir nas primárias e conseguir derrotar o Biden nas primárias para que ele pudesse, assim, ser o candidato democrata. Mas ele desistiu dessa ideia e depois voltou numa ideia. Ao invés de entrar como democrata, agora como independente. Então, ele se tornou um candidato independente para concorrer às eleições. E isso preocupa mais ao loirão, o Trump, ou isso preocupa mais ao Biden? Vai no comentário, diz sua opinião. Você acha que o Robert Kennedy, que de acordo com algumas pesquisas aqui, ele está até pontuando muito bem nas pesquisas, ele estaria tirando votos do loirão, dos republicanos, ou ele estaria tirando votos dos democratas, como um Kennedy? Vai no comentário, dê a sua opinião aí para a gente fazer a nossa análise. Vamos lá. Em abril deste ano, ele se lançou candidato nas prévias democratas, mas abandonou a corrida. Já em outubro, agora, ele quer disputar a vaga como independente. As chances de vitória, porém, são mínimas. Não é dizer que um candidato de terceira via não possa vencer uma eleição nos Estados Unidos, mas o sistema do colégio eleitoral faz com que seja muito improvável que um candidato à presidência seja qualquer coisa a mais do que parte de debate, afirmou o professor. Então, vamos entender mais aqui. Aqui ele fala da terceira via, o candidato da terceira via, alguns exemplos. Efeito Kennedy preocupa o Biden. Pesquisa recente da agência de notícias e realtors do IPSOS mostra que o efeito Kennedy poderia atrapalhar Biden. Sem Kennedy na disputa, Biden está abaixo de Trump, com dois pontos a menos, mas lidera nos estados mais disputados entre eleitores que dizem ter certeza que votarão. Ou seja, um cenário onde Biden venceria as eleições, mesmo perdendo no voto popular. A pesquisa foi feita, quer dizer, Biden perderia as eleições, mesmo vencendo os votos populares. Você sabe que eu expliquei para você que nos Estados Unidos você não quer a maioria dos votos, você quer 270 votos que são dos colégios eleitorais. Se você conseguir 270 votos, você ganha. Fábio, eu estou confuso com esse negócio de 260 votos. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, mas nós temos um outro vídeo que você pode entrar no nosso canal e assistir que explicamos sobre isso, tá bom? Então, o Biden, o que está dizendo aqui é que o Biden, tudo indica que ele terá mais votos na população, terá mais votos, mas vai acabar perdendo. Porque você pode ter milhões de votos a mais e não alcançar 270 votos. Já o loirão pode ter muito menos do que o Biden, mas alcançar 270 votos que são os votos colegiais, é isso que importa nos Estados Unidos. A pesquisa foi feita antes da decisão da Justiça de Colorado, que decidiu que Trump não pode concorrer às eleições presidenciais no Estado. A Suprema Corte dos Estados Unidos decide no começo do ano se o ex-presidente poderá concorrer. Na minha opinião, cara, a Suprema Corte vai dar vitória de 9 a 0 para o Trump. Então o Trump não tem problema nenhum com isso. Quando o Kennedy entra na disputa, porém, quando o Kennedy entra na disputa, porém, a liderança de Trump sobe para 5 pontos em relação ao Biden. E o republicano lidera em todos os 7 estados mais disputados. Ou seja, com o Kennedy, as chances da vitória de Trump aumentam. Então vamos parar aqui e vamos entender o que está sendo confuso para o brasileiro e o que está bem claro para nós aqui nos Estados Unidos, principalmente nós conservadores, que analisamos tudo isso. O Robert Kennedy, ele é aquele presidente que está se colocando como anti-sistema. Anti-sistema. Ele é anti-vacina, ele é anti-sistema, ele é anti-as-guerras, anti-a-Ucrânia, anti-todo esse tipo de coisa. Mas aí eu pergunto a você, você conhece a família Kennedy? A família Kennedy é uma família mais sistemática que existe nos Estados Unidos. Uma das famílias mais tradicionais dentro do sistema. E o Kennedy que foi assassinado e toda a sua família, se você lê a história, existe o que chamam aqui nos Estados Unidos uma maldição da família Kennedy, né? Porque morreram de acidente de avião, morreram assassinados, morreram de acidente de carro. Sempre um Kennedy tem um final triste, desastroso na família. E todos nós sabemos que o Kennedy sempre foi uma família de esquerda. Eu sei que no Brasil muitas pessoas confundem as coisas. Muitas pessoas acreditavam que o Biden, quer dizer, que o Obama era de direita, que o Obama era bom. Então, as pessoas às vezes no Brasil recebem a mensagem errada, porque assistem Rede Globo e grandes meios de comunicação que corrompem a verdade. Mas a verdade é que a família Kennedy é uma família do sistema. Não tem como o povo americano acreditar que alguém que sempre esteve dentro do sistema, na família Kennedy, agora é uma pessoa anti-sistema. Seria dizer a você que o JP Morgan vai se revoltar e dizer, se levantar contra os bancos. Os Rockefellers dizer que são anti-sistemáticos. Quer dizer, impossível. São famílias que são do sistema, mandam no sistema, participam do sistema, são as grandes lideranças do sistema. O que nós estamos observando e que, nesse caso, é bom para os Estados Unidos, que uma presença da terceira via, mesmo a coisa no Brasil, não tem a menor chance. Até quando a gente faz pesquisas e mapas e tenta fazer tudo, eles nem sequer colocam terceira via nos mapas. De tão longe que da realidade é acreditar que alguém de terceira via poderia vencer umas eleições nos Estados Unidos. não tem chance de vencer. A terceira via não tem chance. O Robert Kennedy não tem a menor chance de vencer nos Estados Unidos, mas tudo indica que a presença dele nas eleições vai facilitar a vitória do loirão. E isso é bom demais. Por quê? Nos estados grandes que já são democratas, que não se importam com votos, o Biden ganha. Mas naqueles sete estados, que são estados que realmente flipam, com a presença do Kennedy, ele vai tirar votos do Biden. E esses votos, porque vamos pensar assim, na Califórnia, o Biden ganha do Trump com uma vantagem gigantesca. Então, se o Kennedy tirar alguns votos do Biden, não vai fazer diferença nenhuma. Em Nova York, se o Kennedy tirar alguns votos do Biden, não vai dar diferença nenhuma. O Biden ganha com muitos milhões a mais de votos. Mas quando a gente vai para outros estados, como Arizona, Michigan, Wisconsin, Georgia, Pensilvânia, aí você vê que a diferença são pouquíssimos votos. O Bush ganhou do Al Gore na Flórida por 537 votos. Então, certamente, nesses estados, o que vai acontecer? Os democratas terão dois candidatos democratas para escolherem. Então, eles poderão escolher o Robert, outros escolhem o Biden, mas esses poucos candidatos que saírem dos democratas para o Robert, ele fará uma diferença colocando o Trump na frente. Então, é uma ótima notícia a participação dele como terceira via. Eu sei que ele, como terceira via, vai levar também alguns votos do Trump, com certeza. Mas eu acho, se a gente colocar num cenário real, ele como uma família democrata, uma família do sistema, uma família que é odiada pelos republicanos, uma família conhecida por muitos e muitos anos, vai levar muito menos votos independentes que iriam para o Trump do que os votos independentes que iriam para o Biden. Então, eu diria que essa porcentagem será tão maior ao Biden, roubando votos do Biden, que Trump certamente ganhará nesses estados e a possibilidade do Donald Trump ganhar, ela aumenta nesse momento. Então, isso é bom. Vamos continuar aí observando esse jogo e torcendo para que isso continue e que realmente venha a acontecer. Então, não tem a menor chance do Robert Kenney ganhar como independente. Isso aí, nos Estados Unidos, não existe. Nunca ninguém ganhou, nunca ninguém vai ganhar dessa forma. Porque o dinheiro, o poder, tudo está ali entre o republicano e os democratas. A única coisa que pode acontecer, como as pessoas analisam, é o Biden sair da corrida e o Kennedy ficar no lugar do Biden. O que eu também não acredito que vai acontecer. Mas muitas pessoas pensam que isso é uma possibilidade. A possibilidade existe, probabilidade muito pequena. Então, vamos torcer para que o loirão ganhe. Porque o loirão ganhando, ah, meu amigo, essa direita brasileira vai despertar com muita força e será bom demais. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.